E pra quem não sabe, Presidente Prudente é uma cidade de muitas oportunidades. Então vamos voltar a falar ao vivo da Praça 9 de Julho. Marcelo Casagrande e o Rubens Nakato estão por lá. Meninos, é com vocês. É isso aí, Jéssica. A cidade realmente atrai muitas pessoas por conta da qualidade de vida Nakato. Sabe por quê, gente? Tem um levantamento que foi feito recentemente, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aponta que Prudente está entre as 50 cidades com melhor qualidade de vida de todo o nosso país. Foram levados em conta aí, Nakato. Olha só, mobilidade urbana, condições de habitação e também infraestrutura, entre outros itens. É uma cidade muito boa mesmo, né? Realmente muito boa, que traz muitas oportunidades pra quem vem de fora, também pra quem é daqui da cidade, viu? Eu preparei uma reportagem especial sobre esse assunto, oportunidade, porque realmente a cidade oferece muita coisa pra quem vem de fora aí, atrás de emprego, qualidade de vida e várias outras coisas, viu? Vamos acompanhar nessa reportagem, então. Correr atrás das oportunidades. É isso que move as pessoas. Sair de uma cidade, partir em busca de um sonho. Ou seguir caminho por conta do trabalho. Razões como a do Altair, explicam o que levou muita gente a procurar Presidente Prudente, pra começar uma nova vida. Nós chegamos em Prudente em 1983, viemos fazer uma pesquisa na cidade, e foi daqui e dali a gente observou esse terreno, esse canto aqui onde a gente está hoje. E o time do Corinthians, de Presidente Prudente, que era o Corintinha, então era um time que jogava na primeira divisão do Paulista. Então, pô, Prudente não tem uma churrascaria? Há quem veio por outro caminho. O Benedito foi diretor do SESC, hoje está aposentado da função. Quando pisou em solo prudentino, há mais de 10 anos, trouxe na bagagem a missão de comandar um dos locais, que virou sinônimo de lazer na cidade. Os desafios foram grandes, né? Porque, inclusive, até o desconhecimento da população com relação ao trabalho do SESC. A gente teve um trabalho inicial pra se fazer conhecido. O André Pirajá é médico infectologista. O caso dele tem relação com a especialização profissional. Saiu do Espírito Santo pra fazer a residência. E nem imaginava que ficaria imprudente por tanto tempo. E prestei a prova de residência do SUS. E fui selecionado pra fazer a residência de infectologia aqui em Presidente Prudente. A princípio, um pouco de reluta, um pouco meio desconfiado. Uma cidade interior de São Paulo, eu vindo da capital. Falei assim, ah, isso aí vai ser um hospitalzinho, vou ver como que é. E qualquer coisa eu volto pra minha cidade natal. Mas quando eu cheguei aqui, encantei com o tamanho da grandiosidade, que é o antigo HU, hoje HR, e o seu atendimento. Longe da família, dos amigos, tudo tem um preço quando se muda de cidade. O fato é que Prudente se mostrou uma terra de oportunidades pra motivar as pessoas a permanecerem. E depois que o tempo passa, as raízes criadas se aprofundam. São difíceis de extrair. Resultado tanto para o doutor Pirajá quanto para o Benedito. A vinda virou caso de família. Criaram laços afetivos e profissionais. E naturalmente, os colegas da cidade, da região, também foram conhecendo o nosso trabalho. E à medida que foi conhecendo o nosso trabalho, eles foram conhecendo também a nossa forma de agir, de cuidar dos pacientes, de interagir com eles. E a oportunidade que tinha, a carência que tinha na minha especialidade naquele momento, há quase uma década e meia atrás, foi abraçada. Então, foi a oportunidade que eu tive de ficar em Presidente Prudente. O melhor de Prudente é o Prudentino, né? Então, além da qualidade de vida que a cidade oferece, eu fiz grandes amizades, grandes amigos, realmente, pessoais, que fizeram com que eu optasse por... Dava continuidade, mesmo aposentando, eu desse continuidade. Não só eu, como minha esposa também tem a mesma opinião, no sentido de resolver ter ficado, porque realmente a gente tem grandes amigos por aqui. E não para por aí. Nesses 100 anos, alguns exemplos são cativantes. Como o Índice de Desenvolvimento Humano, 13º melhor no Estado, tem ainda a segurança. O Oeste Paulista é a região com menor taxa de criminalidade. Motivos que fizeram o gaúcho Altair formar seu alicerce. Ergueu nome, fama e sucesso, com o suor da determinação e do desejo de vencer num lugar desconhecido. E lá se vão mais de 30 anos em Prudente. Prudente acho que abraçou a gente com todo carinho, né? E a gente também abraçou Prudente com todo carinho, né? Então, acho que o povo de Prudente é muito bom, um povo maravilhoso. Acolheu a gente muito, muito, muito mesmo. A gente só tem que agradecer a presidente Prudente. Histórias assim se cruzam com inúmeras outras. Pessoas atraídas pelo emprego com a retomada na indústria. No comércio, que define um forte setor da economia. Na área da educação com três grandes instituições de ensino superior, um dos destaques na prestação de serviços. Em relação à saúde também, com o suporte da UPA e das várias unidades básicas. Além do hospital regional, que atende milhares de pacientes e o recém-inaugurado Hospital do Câncer. A capital do oeste paulista figura também na lista dos 50 municípios do país, onde a qualidade de vida é o ponto forte. Esse, aliás, é um capítulo à parte nessa história rica em detalhes. Uma cidade realmente muito boa, muito acolhedora. Fui recebido por Prudente em 2011. Você chegou a quando, Nakato? Cheguei aqui em 2012, um ano depois. E aqui estamos. Viemos por conta do trabalho, você também, né? Com certeza. Por conta do trabalho, o mesmo objetivo, né? Estamos juntos na mesma casa, inclusive, desde aquela época. O destino fez com que eu fosse para Arassatuba, mas continuo com o coração prudentino. Uma cidade que nos recebeu muito bem e que tem esse calor que Deus manda sempre, né? Dá um pouquinho de saudade? Sempre. Sempre que eu venho para cá, fico saudoso e quero voltar para Prudente. Que legal, bacana. É isso aí. Essas oportunidades, né? Exatamente. Pessoal, vamos fazer o seguinte? A gente se despede aqui de Prudente. Amanhã nós estamos de volta ao vivo em um outro ponto da cidade, falando um pouco mais dessa nossa prudente centenária, não é mesmo, Jéssica?